Fala aí, meus manos! No vídeo de hoje eu vou fazer um experimento. Beleza, meu cria? Você tem que escolher uma dessas alavancas. Se você escolher essa daqui, você vai explodir aquele monte de esmeralda, mas vai pra casa com a família! Agora, se você escolher aquela dali, você vai ficar sem família, mas vai ficar rico pra cacete! E aí, qual vai ser? Ah, você vai salvar a família! Boa, garoto! Tô orgulhoso de você. Ei, yo! Por que você tá chorando, meu mano? Ah, não. Não acredito. Você não vai fazer isso, né, meu mano? Caraca, que loucura! Ele vai fazer mesmo? Meu mano, qual o seu problema, cara? É isso aí, meu garoto! Muito bem, cara. Meus parabéns, meu mano. Você fez a escolha certa. Aaaaaaah!